Olá, cardanistas! Beleza com vocês? Espero que todos vocês estejam indo bem. Aqui é mais um vídeo para a comunidade, para a comunidade cardanista, comunidade brasileira, falantes de língua portuguesa espalhados aí em todo o mundo. E este aqui eu vou estar apresentando este projeto de forma breve, mas todos os links vão estar na descrição deste vídeo para que você possa estudar individualmente. Então, o que é um DAO? O DAO é uma organização autônoma, é só a sigla de trás para frente, descentralizada, com D. Então, um DAO é uma organização autônoma, descentralizada, que ela é representada através de um token. Então, se você tem um token, aquele token daquela organização autônoma, descentralizada, você tem um poder de voto diante daquela organização, digamos assim. A ADA é como se fosse um DAO, a Cardano, na verdade, porque a ADA você tem um poder de voto dentro do Catalyst. O Indie Token também, você tem um poder de voto dentro do protocolo Indigo, que é o token de governança. Então, aqui é um DAO que está sendo criado na América Latina, com pools da América Latina, somente para a América Latina. Então, esse DAO é uma forma de representação da América Latina diante da Cardano. A gente sabe que o foco da Cardano, muitas vezes, é somente nos países Europa, Estados Unidos, países da América do Norte e África. E a gente vê que a América Latina, às vezes, fica muito de lado diante desses benefícios. Então, esse DAO é uma tentativa de trazer mais essa atenção e essa visibilidade para a América Latina. E aí, eu vou estar mostrando um airdrop para vocês, um airdrop se vocês quiserem participar. Eu estou gravando esse vídeo agora dia 6, o airdrop vai até amanhã, dia 7, às 4 da tarde. Eu vou estar mostrando aqui as informações. Então, eventualmente, eles vão abrir uma segunda etapa para quem não pegou ainda nessa primeira etapa. Então, se você quiser participar da primeira etapa resgatando seus tokens, você pode resgatar. Se não, você pode fazer parte também da segunda etapa de resgate desses tokens. Todos os links estão na descrição desse vídeo, como eu já falei, para que você também possa estudar. Então, aqui é o site do DAO, que se chama Aldeia DAO. Foi criado pelos irmãos aqui na América Latina, que é como se fosse o DAO, um conjunto com as pools da América Latina se reuniram e estão desenvolvendo esse DAO. É bem interessante o projeto. Recomendo vocês darem uma lida, estudarem sobre o projeto. Aqui também está o Twitter deles e aqui tem o Linktree, onde tem todos os links da rede social e aqui também tem o Telegram, para que você possa interagir com a comunidade. E aqui é o site de resgate, de resgate do token. E aqui tem algumas informações. Aqui tem o SPO Whitelist e a Cardanista está aqui no Tire 1. A gente está aqui, ó. Cards. Então, a gente tem direito... Se você delega conosco, com os Cardanistas, você tem direito a 722.65 Aldeia, que é o token. Esse token ainda não está disponível nas exchanges descentralizadas. Então, eu recomendo aí que se você tiver... vai pegar esse token para revender, você não vai conseguir. Eu recomendo, se você tem o interesse de pegar esse token, você pega mais pelo interesse de aprender sobre o DAO, se envolver no DAO, se envolver na comunidade latina com esse interesse. Se você só quer especular, talvez aqui não é o momento certo, esse token, nesse momento. Você entendeu, né? E aqui está, gente, né? Aqui tem a Tire 2, que são as outras pools. Todas as pools, basicamente, da América Latina estão incluídas aqui, mas aqui na categoria mais baixa. E aqui são os Single Pool Operators, que é pools que são únicas. Não tem duas ou três pools daquela mesma entidade. Então, a gente vai aqui em Claim. E aqui tem a parte em português. Digite seu endereço, ADDR, que é o começo do endereço, ou seu renda no formulário acima e verifique quantos Aldeia você receberá. Aqui que a gente vai digitar. Entre o dia 22 de novembro, que foi quando ocorreu o snapshot, e o dia 7, que é quando fecha o período de claim, envia três adas ou mais. O excesso vai como doação para a tesouraria do DAO. Então, você envia três adas. Se você enviar mais de três adas, o que for acima de três adas vai para a tesouraria do DAO como doação. Então, preste atenção. Para o endereço que aparecer no seu quadro, não envie adas de exchange. Se você tem suas adas numa corretora, meu irmão, minha irmã, já passou da hora de você abrir uma carteira no ecossistema da Cardano, mandar as suas adas para lá e delegar conosco. Não seremos capazes de fazer o reembolso. Então, você vai perder suas adas se você mandar adas para esse endereço de uma carteira de corretora, tipo Binance. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui a minha carteira, né? Vou copiar o endereço. Pronto, copiei. Eu vou aqui e aqui eu colo o endereço e eu aperto Check Rewards, que é checar recompensas. E aí, apareceu aqui, você está dentro. Aí, envia três adas para a aldeia, que é o handle deles, ou esse endereço. Então, ou você copia esse endereço, aí você copia ele inteiro, ou você escreve o handle. E aí, você envia três adas. E você se delega com os cardanistas, você vai receber 722.650.459 aldeia, que é o token do DAO. Então, você clica aqui, ok. Muito simples. Aqui, você vai colocar o endereço. Eu vou colocar o endereço que eu copiei. E aqui, você coloca 3. Você colocando 3, você vai ser levado para essa página. E aqui, você coloca a sua senha e depois aperta aqui em Sign. Então, eu vou colocar a minha senha e já aperto em seguida em Sign. Então, aqui eu submeti a transação e alguns minutos depois, a transação vai ser confirmada e eu vou receber essa quantidade de token que aparece aqui. Então, é basicamente isso. Bem simples. Recomendo que vocês estudem esse projeto. Leiam o máximo que vocês puderem. Se envolvam na comunidade, que a comunidade só tem a ganhar com cada um de nós que participa. Então, é isso. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.